O que você está em casa é melhor em que isso Tudo perigo, meu amor destruir Deixa eu, menos o meu coração te esquecer Mas não tenho, respeito nosso Tudo perigo, meu amor destruir Deixa eu, menos o meu coração te esquecer Mas não tenho, respeito nosso Ai, ai, sai bebê Vai descer Eu vou, meu amor destruir Deixa eu, menos o meu coração te esquecer Mas não tenho, respeito nosso Tudo perigo, meu amor destruir Deixa eu, menos o meu coração te esquecer Mas não tenho, respeito nosso E gostou, grita! Vai, 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 vai Lá, 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 seria boa dia ir embora sem dizer porquê Existem tantas páginas nessa história atrás E vem, não venha inventar Lá, 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 depois de cada tempo juntos você vai lutar No mar, que pensa que a junta se uma morirá Lá, lá, há tanto ainda pra descer O verdadeiro sem você Meu amor, não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há três anos atrás Não pode muito mais No padrão, no padrão Se você é capaz de me esquecer Não sou morota, não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há três anos atrás Foi muito mais Não sou morota, não acabou e ainda digo mais Se você é capaz de me esquecer Vai! Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há três anos atrás E vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há três anos atrás Essa história vai escrever A velha esperada Mas, depois todo o tempo juntos Você vai deixar e voar Será que vem se quer junto assim o amor virá Vão dar a banca ainda pra viver Tudo é nada assim eu sei E nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu Há três anos atrás Um amor e muito mais Tô pagando meu amor Se você é capaz de me esquecer E nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu Adeus, odeus, odeus, odeus Tô pagando meu amor Se você é capaz de me esquecer De novo, 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 de